Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta humilde canção Que sai do fundo do meu coração Me ofereço inteiramente para ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu passo a pensar o que eu era E volto a pensar no que tu fez por mim Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu venho agora te agradecer Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta humilde canção Que sai do fundo do meu coração E ofereço inteiramente para ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Senhor, eu venho agora te agradecer Eu passo a pensar no que eu era E passo a pensar no que tu fez por mim Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou 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 A minha vida dekit